Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mesmo se não estiver, lembre-se que é só uma fase e tudo ficará bem, tira aprendizado de tudo. Você sonhou com rosa, rosas e quer saber o significado? Então, sonhar com rosas significa momentos de amor, afetividade, boa saúde, mas também significa traição, dependendo de alguém que queira pular acerco ou algo do tipo, cuidado para não se arrepender. Mas sonhar com rosa, de certo modo, é muito bom, porque é um lado de afetividade, de coisas boas chegando, mas você quer saber o significado completo e também você lembra do que você sonhou? Então, continua no vídeo, se inscreve no canal e dê aquele seu joinha, porque assim você vai estar ajudando o canal a crescer e cada dia mais fazer novos vídeos para você. Dê aí seu joinha e se inscreva de graça! Sonhar com jardins, com muitas rosas, sonhar com muitas rosas em um jardim de rosas significa que aquele momento que você tanto queria, que você anda se contentando bastante com a sua vida atual, é um momento de paz, de pegar os seus sucessos para você, é um momento bom, é um momento de muita alegria. Sonhar com jardim de rosas significa coisas boas, sucesso, aquele momento de que você tanto queria, que estava lutando para aquilo, é um momento de colher aquilo que você tanto sonhou, tanto queria. Então, sonhar com jardim de rosas significa isso. Sonhar com pétalas de rosas, é uma rosa em pedaços, significa que você está com questões mal resolvidas, anda passando por um momento de tristeza, e você não está se sentindo bem. É o momento de você provar o contrário, é o momento de você ir atrás do seu objetivo, de resolver questões mais resolvidas e, por cima, cuidar do seu emocional. Sonhar com espinhos, com rosas com espinhos, significa que você tem que saber os seus erros, saber que há tropeços ao meio do caminho e que você tem uma beleza de uma rosa para poder ir atrás do seu sucesso e vencer os obstáculos. Sonhar com flor, com espinho, rosa com espinhos, significa que você deve aceitar que você é humano e que tem erros. Significa isso. Então, você tem que vencer os seus obstáculos. Sonhar com rosas roxas significa um momento de você cuidar do seu espiritual e também um momento muito bom para o seu lado profissional e também você deve rever suas atitudes. Cuide de você. É um momento muito bom para o lado espiritual e forças para o seu lado profissional. Sonhar com rosa preta significa que você anda passando por um momento de estresse, de muita tristeza, estar desapontado com alguém não significa que alguém vai morrer, viu? Cuidado, não fique pensando que alguém vai morrer. Significa que você está passando por um momento de tristeza. Então, é um momento de você cuidar da sua saúde emocional. Sonhar com rosas amarelas significa desconfianças. Também significa que você vai encontrar melhores amigos, vai se sentir próspera e vai realizar momentos de celebrar amizades e coisas boas. Sonhar com rosas brancas. O lado ruim de sonhar com rosas brancas significa que você pode se decepcionar com alguém. Então, é um momento de você pensar nisso, não se prejudicar e ter mais amor próprio. E o lado bom de sonhar com rosas brancas significa momentos bons na paz, no amor, no relacionamento. Pode significar que você venha noivar ou casar ou, se você estiver solteira, um relacionamento vindo aí para você. Sonhar com rosas vermelhas significa momentos bons para o amor. Se você estiver solteira, significa que vai encontrar alguém. Se você estiver sozinha, vai encontrar alguém. E se você estiver num relacionamento, significa coisas boas. Vai apimentar, esquentar o relacionamento. Então, se você gostou do vídeo, é só se inscrever no canal, curtir, compartilhar e deixar aquele seu joinha. Porque assim você vai estar ajudando o canal a crescer e cada dia mais fazer novos vídeos para você. Obrigada e até o próximo vídeo. Ah, se você teve um sonho e quer saber o significado, vá na nossa página do Instagram, arroba canal Martinha Marinho. Escreva que a gente faz um vídeo respondendo para você. Obrigada e até o próximo vídeo. Se inscreve aí no canal e siga a nossa página do Instagram. Escreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo.